Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Pujos Cholores, diretor da Veja São Paulo. E nesse momento excepcional, a gente não vai deixar de falar dessa cidade que a gente tanto ama. E agora temos bastante tempo livre aí para pensar no futuro da cidade e para refletir. Hoje eu tenho dois convidados que têm trabalhado muito numa área que as pessoas amam falar, mas que nem sempre fazem e dão aí o seu grão para melhorá-la, que é o centro de São Paulo. A gente está com o arquiteto Marcos Gavião e com o incorporador Mauro Teixeira Pinto, da TPA, que é uma incorporadora que tem feito, desenvolvido vários prédios no centro, aliás, vários deles projetados pelo Marcos Gavião. Então, os dois trabalharam juntos, fazendo algo que muita gente ainda acha que é muito difícil realizar, que é voltar a levar residentes aí de classe média para o centro da cidade. Bem-vindos, Mauro e Marcos. Eu queria já começar a perguntar para vocês, desde os anos 70, com o então prefeito Olavo Setúbal, a gente fala de revitalizar o centro, né? O Olavo Setúbal fez aqueles calçadões lá no centro de São Paulo, depois o Mário Covas começa aí com a ideia de operações urbanas no centro, mas que só acabaram sendo desenvolvidas, de fato, a partir dos anos 90. E eu diria que só nos anos 2000, a partir dos anos 2000, que alguns incorporadores vão lá e apostam nessa prometida renovação. O centro ainda tem muitos problemas, mas acho que melhorou nos últimos anos. Queria perguntar para vocês, é a visão de vocês? O centro está num bom caminho? Bom, Raul, o que aconteceu com o centro? O centro teve, depois de vários projetos grandiosos, depois, inclusive, essas ideias continuaram até hoje, tá? Mas ele teve aprovada a Lei da Operação Urbana Centro de 97, que incentivou, de fato, a ocupação no centro, incentivos urbanísticos para a ocupação residencial no centro. Nós, como incorporadores, fomos procurados em 2003 por um corretor, por uma oportunidade no centro, e não conseguimos, em 2003, ainda incorporar, porque o mercado de creditício ainda não atendia as famílias que a gente objetivava, para quem a gente objetivava vender naquela ocasião, porque o plano real ainda era muito recente. Depois, em 2006, o mesmo corretor trouxe de novo a mesma oportunidade e a gente entendeu que a gente já tinha como financiar os compradores e fizemos o primeiro prédio depois de muito tempo, e muito tempo de população caindo no centro, diminuindo, tá? A população desde a década de 70 foi diminuindo até essa virada aí por volta de 2010, mais ou menos, aonde ela começou a crescer de novo, tá? Então, vamos dizer, o que eu acho que foi um marco muito importante foi a lei da operação urbana. Primeiro, a estabilização monetária fundamental, depois a alienação fiduciária também fundamental, e, por fim, a lei da operação urbana centro como marco urbanístico para a gente poder recuperar o centro para fins residenciais. Perfeito, perfeito. Um dos casos que vocês trabalharam lá no centro foi justamente de um retrofit. Muito se fala dos prédios que estão subutilizados, às vezes vazios no centro, mas todo mundo fala que é muito difícil não só restaurá-los e reformá-los, mas, dentro das leis atuais, deixá-los aí habitáveis. Como foi essa experiência lá no edifício Jacques Pilon, Mauro? Bom, inicialmente, em linha com o que você falou, de fato, o restauro de prédios abandonados ou pouco ocupados não é uma tarefa trivial, tá? Não é uma tarefa de incorporação como a gente faz quando a gente compra um terreno e começa uma construção do zero. A nossa visão de incorporadores é que o restauro tem uma ligação muito forte com a construção também. Então, é muito difícil você não ser construtor e querer ser um incorporador que contrata o serviço de restauro, até porque são muitas incertezas que vão aparecer. Em relação ao Jacques Pilon, propriamente dito, ele foi o x-tudo do difícil. Eu acho que, ou não pela grandeza do prédio, o prédio nem é tão grande assim, mas o prédio tinha todas as características possíveis que dificultariam o restauro dele. A primeira, a mudança de uso. Era um prédio comercial que a gente transformou para residencial e aí com várias implicações de hidráulica, elétrica, instalações de uma forma geral. Fora isso, ele era um prédio com fachada tombada e ao longo da obra, o prédio foi tombado também, a gente nunca entendeu isso muito bem, mas ele foi tombado e depois a gente conseguiu dar continuidade junto ao Condefate. A gente nunca entendeu o que tombaram ao longo da obra, se tombaram o projeto original, o estágio da obra como ela estava, ou o projeto que havia sido aprovado, inclusive pelo próprio Condefate, e nunca tivemos, inclusive, uma explicação plausível para isso, ainda que tivéssemos autorização para continuar. Pois ele tinha, além disso, uma agência da Caixa Econômica que pertencia à Caixa, no térreo, o que nos impedia de mudar qualquer fração construtiva, de forma que a Caixa mudasse a propriedade dela e tivesse que fazer uma licitação pública. Então, foram desafios aí bastante intensos, fora os desafios normais do restauro, que não estão contemplados por essas características. Mas, graças a Deus, ficou muito bom, eu acho que o trabalho ficou realmente bastante agradável, acho que o arquiteto contribuiu bastante, fez um... conseguiu superar todas as dificuldades e a gente conseguiu também construir de forma adequada. Foi mais simples esse processo do que você imaginava ou foi mais complicado? Não, eu diria que foi alguns múltiplos de vezes mais complicado, Raul. Mas, por exemplo, surpresa no meio do caminho surgiu que você lembra que não estava planejada. Por exemplo, como a gente comentou que a Caixa era a proprietária do térreo, a gente tinha que passar a hidráulica do primeiro andar, a gente tinha que fazer uma nova distribuição de hidráulica, a gente tinha que passar embaixo da laje que divide o primeiro andar do térreo. Como pedir autorização da Caixa para isso? Quer dizer, isso foi um problema que a gente teve que superar, tivemos que fazer um enchimento na laje, ao mesmo tempo que a gente teve que fazer um enchimento na laje, a gente tinha o problema do tombamento de fachada. Então, a gente tinha que fazer um enchimento sem comprometer a fachada, isso foi um dos exemplos. A segunda questão é as questões ligadas a bombeiro, coloca sprinkler, não coloca sprinkler, rota de fuga e por aí vai. Então, foram, outra coisa, transporte de material durante a obra, a gente não tinha canteiro, não tinha onde estocar o material, o material tinha que chegar, e lembrando que no centro o caminhão não circula durante o dia, só circula à noite. Então, o material chegava à noite e tinha que ser transportado diretamente para os andares à noite ainda, o que trouxe uma logística bastante complicada para a obra. Eu acho que, lógico, teve todo esse monte de dificuldades que o Mauro contou, mas, na verdade, vou colocar duas questões de projeto em retrofit que apareceram nesse projeto, a gente também tinha feito um antes, em 2003, a conversão de um hotel para um edifício residencial na Rua 7 de abril, e eu acho que tem alguns elementos importantes. Um é a parte de documentação legal do projeto, se tem acesso ao projeto aprovado, são projetos muito antigos, que estão lá no arquivo morto da prefeitura, normalmente você não encontra o projeto aprovado, você encontra, às vezes, uma regularização por causa de bombeiros, alguma coisa assim, que já não é o projeto original. E a prefeitura tem critérios muito rígidos quanto a você demonstrar o que é o existente regular desses prédios. Então, você não tem acesso a essa documentação. Isso teve muita insegurança, por sorte, a gente encontrou um tipo de documentação que foi suficiente, mas, às vezes, pode ter o risco de não encontrar esses documentos e você não ter a base para fazer a aprovação do retrofit. Na outra conta, o acesso ao projeto do edifício em si. E nisso a gente foi muito feliz, porque a família tinha os proprietários, eram os proprietários da família original que encomendou o projeto ao Jacques Pilon, tinham um acervo enorme de desenhos, desde projeto executivo, detalhamento, não é comum encontrar um material tão extenso sobre um edifício. Então, assim, tem as incertezas e você pode encontrar coisas favoráveis ou desfavoráveis, mas, além de todo o problema técnico, construtivo, para o projeto tem esse problema de documentação, tanto da parte aprovada na prefeitura, como da informação técnica sobre o projeto que está lá. porque, se você não encontra esse material, vira quase um trabalho de arqueologia, de prospecção, onde estão os pilares, como que é essa estrutura. E, nesse caso, a gente teve a felicidade de encontrar até projetos de fundações original, com os desenhos originais do Jacques Pilon, papel manteiga. Então, isso daí contribuiu. Então, acho que, no conjunto, os retrofits vão ter muito desse tipo de problema. Entendi, entendi. O tombamento virou um problema no caso de novos empreendimentos, Mauro? Ou você acha que também melhorou com o tempo, a conversa com os órgãos de preservação? Sim, falando do tombamento, o tombamento, o que representa para o incorporador? Ele representa uma camada a mais de restrição. Fora as restrições legais que a gente tem normalmente, a gente tem que aprovar junto aos órgãos de tombamento. Bom, então, primeiro, falando um pouquinho de... Isso sempre é um dificultômetro e sempre algo que preocupa. Vamos supor que a gente vai comprar um terreno, um prédio antigo, vai aprovar o projeto, pode ser que a gente não tenha essa aprovação pelo órgão de tombamento e não existe uma regra específica que diga que vai ser aprovado ou não vai. Então, a negociação sempre complica um pouco com o proprietário. Bom, a segunda coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, na nossa visão, quer dizer, claro que a gente tem que preservar o que a cidade tem de bom, mas há um excesso de tombamento e um excesso concentrado na região central, naturalmente. São mais de 4 mil bens tombados, imóveis tombados, e alguns deles talvez sem a necessidade de se manterem tombados, ou talvez até o tombamento esteja os prejudicando e sem que haja uma solução para isso. Então, talvez a gente pudesse rever um pouquinho os tombamentos já existentes a ponto de discutir se eles devem continuar tombados naquele caso específico ou não. Bom, e mais agora, falando da parte boa, realmente os órgãos de tombamento nos três níveis, municipal, estadual e federal, não tem sido no operacional um empecilho à aprovação, não. A gente tem conseguido aprovar, eles têm sido compreensivos, mas é sempre aquela questão, esta gestão tem sido compreensiva, será que a próxima vai ser também? A gente não sabe. Claro, continuidade ainda é um grande drama no Brasil todo, não só em São Paulo. Para o Marcos Gavião, ele foi professor de um curso de MBA em mercado imobiliário na FAP, e você focou justamente o tema de renovações urbanas pelo mundo. O que é que você viu em cidades que conseguiram dessa volta por cima em áreas que estavam degradadas que ainda São Paulo precisaria fazer? Eu acho que basicamente é valorizar a área central. Tem um raciocínio de fronteiras imobiliárias que a gente vai abandonando bairros e entrando para novos bairros como se fossem aqueles os novos lugares de qualidade. São Paulo teve aquela sequência Centro, Paulista, Faria Lima, Berrine, e até os bairros mais satélites, Alphaville, isso vai gerando novas fronteiras que geram um abandono de lugares que foram feitos com qualidade, um aumento de riqueza e tudo mais. Eu acho que tem um histórico natural, global, de olhar e falar não, por que abandonamos aquilo? Um lugar que foi feito num aumento de riqueza, tem uma estrutura de transporte, tem uma estrutura de serviços, por que isso foi abandonado? E aí as cidades se voltam para isso, para um retorno. Eu acho que passou por problemas de financiamento, como o Mauro colocou, de momento, mas mais de São Paulo tem essa característica de ter muitas opções para se espraiar. Quando teve o boom imobiliário, os valores de terreno ficaram muito caros, começaram a se perguntar por que estava se pagando aquele tanto por um terreno depois do Morumbi. E aí falaram, pera lá, tem terrenos com preço mais barato, tem um bairro incentivado onde não se cobra o autor do anelose, o potencial construtivo é mais alto. E aí eu acho que foi natural se voltar para isso. Quando a gente vê as outras experiências e compara, eu acho que é quase um problema de momento mesmo, de cronologia, que as condições não se fizeram. Mas eu diria, eu tenho 12 projetos no centro, um foi feito em 2003, e aí houve uma paralisação até 2012, quando a gente iniciou a série de projetos com a TPA. Eu diria que nos últimos oito anos, todas as condições estão sendo colocadas para que a gente leve essa renovação adiante. Inclusive, não é uma coisa que parte do interesse do arquiteto ou do incorporador, parte do interesse do público também em olhar para aquilo como uma alternativa de melhor opção para morar, num lugar que tem transporte, tem restaurante, tem bar, tudo é acessível. Então, acho que as pessoas também entenderam que era razoável recuperar. Entendi. Maurício, como é a demanda? Aí falando do negócio em si, ou seja, você também construiu vários prédios do zero lá no centro, né? Quem é o público que está investindo ou indo morar e você acha que a demanda ainda é maior que a oferta? não, eu acho assim, o primeiro prédio que nós fizemos em 2007 foi uma surpresa, foram apartamentos de 50 metros, 240 apartamentos e muitas pessoas compraram, só dando um exemplificando, compraram dois apartamentos e unificaram dois apartamentos para que a família pudesse morar. então isso aconteceu em 12 ou 13 casos, a gente está falando aí de uns 25, de 26 apartamentos, 24, 26 apartamentos. famílias com filhos? Famílias com filhos no primeiro projeto, tá? E também nos pequenos, também famílias com filhos e tinham brinquedoteca no prédio, piscina, etc. E foi esse o perfil. E depois esse perfil foi mudando para o single, para o estúdio e cada vez menor, tá? E a família, a gente foi fazendo empreendimentos onde tinham um mix variado de produtos e foram sobrando os maiores, e tendo mais liquidez os menores, o que incentiva a gente a fazer cada vez menor, tá? E qual que é a explicação que a gente tem para isso, Raul? É falta de zeladoria, tá? Por que que a família foi no primeiro momento e depois não foi mais? Foi no primeiro momento por uma questão de demanda reprimida, quer dizer, havia realmente ali no entorno algumas famílias que gostavam do centro e que acabaram comprando, foi o primeiro empreendimento em 40 anos, do zero, residencial, no centro, então havia esse público. E depois... Onde fica esse exatamente? Esse fica na Duque de Caxias, pertinho do Largo do Aroche. Perfeito, perfeito. É, e depois a gente foi, fizemos um segundo, para vocês terem uma ideia, os apartamentos iam de 27 a 100 metros, já de planta, já na planta. Foi todo vendido, mas já com mais dificuldades maiores. E depois o terceiro, já na série Marcos Gavião, até hoje a gente aí já tem dois apartamentos maiores que não foram vendidos. Então, realmente, o público foi se enxugando e foi se direcionando para o single. e, mais uma vez, a interpretação nossa muito clara disso é que a falta de zeladoria, ela afasta a família. O single, o adulto, jovem, muitas vezes, mas também não tão jovem, mas com saúde, ele enfrenta bem essa situação. Já a família, já tem receio pelas crianças, pelo andar na rua à noite e acaba ficando um pouco fora desse processo, infelizmente. Entendi. A sensação de insegurança e, às vezes, até a falta de limpeza no centro faz com que aí os mais corajosos ou mais saudáveis são os primeiros a se aventurar. Sim, a se aventurar e se apropriar realmente das coisas boas que tem no centro, que, como disse o Gavião, são muitas, muitas coisas. A gente tem muitos instrumentos de oferta para a pessoa desde infraestrutura até o lazer. Lazer, inclusive hospitais, faculdades, escolas, quer dizer, o acervo é muito rico, mas a família fica com medo por causa da zeladoria. E aí eu tenho aqui uma sugestão que eu tenho feito sempre, até você comentou a questão da sujeira, o que a gente enfrentou e vê nesses 13 anos de atuação no centro, os condomínios, os imóveis colocam o lixo na rua e o morador de rua vem antes do serviço público, rasga o lixo e se alimenta do lixo. E cria um ciclo vicioso, perverso, porque ao mesmo tempo em que o morador de rua acaba não indo para o abrigo, porque ele não tem incentivo para ir para o abrigo uma vez que a condição de sobrevivência está atendida, mas com total falta de dignidade pessoal e ao mesmo tempo você não consegue ter uma estrutura de limpeza adequada, quer dizer, e essa falta de limpeza é que dá impressão ruim muito mais do que outros problemas ligados à zeladoria em si. Se fala muito da insegurança, de assaltos, etc., mas esses índices a gente não nota como sendo excepcionais no centro. O grande problema realmente é a sensação que a sujeira causa. A gente inclusive sabe de experiências em cidades paulistas, próximas de São Paulo, que se não me engano Jundiaí fez isso, onde você coloca o lixo num recipiente lacrado, vem o caminhão do lixo, leva o lixo e ao mesmo tempo é óbvio que a gente tem que fazer um incentivo local para que o morador de rua possa ir a um abrigo onde ele possa tomar banho, se alimentar e começar a retornar à sociedade. A gente gravou um podcast há uns dois meses com a vereadora Soninha e ela dizia isso. Ou seja, quantos abrigos não forem de fato melhores e tratem, que não tratem adultos como crianças ou com horários muito restritivos, você acaba não conseguindo oferecer um teto a população em situação de rua. Então, esse é um grande drama. Queria perguntar também sobre o formato dos prédios. Outro podcast que eu gravei aqui há pouco com o arquiteto Isai Weinfeld, ele dizia, aliás, bastante irritado, o quanto ele via de paulistanos de classe média ou às vezes até de classe alta que não queriam comércio no térreo e que se incomodavam com essa ideia de prédios com apartamentos de vários tamanhos. Algo aí meio classista. E ele dizia, olha, no mundo quando você viaja o que você mais vê é comércio no térreo, é prédios com tamanhos de vários apartamentos, etc. Vocês enfrentaram na hora de comercializar esses imóveis algum tipo de resistência? Ou seja, a família chega lá e fala, ah, mas eu não quero mercadinho no térreo ou tem apartamento aqui de outro tamanho? Como é que foi essa conversa? Não, no centro particularmente, se a pergunta for ligada ao centro, não, pelo contrário, a gente vende muito a ideia do comércio no térreo para o morador e eles realmente gostam bastante de saber disso. Agora, evidentemente, como eu falei, é o público single, a gente não está vendendo para a família e nem para a família de classe média alta lá no centro, ainda, infelizmente também, porque também a nossa visão de centro é de heterogeneidade, acho que no centro deveria ter todo tipo de público, criando inclusive oportunidades de ascensão social que a gente não vê em outros tipos de ocupação urbana. Claro, claro. E, Marcos, como foi a ideia de colocar esses grandes painéis murais aí da artista Tatiana Passini nos prédios? Porque é um retorno, a gente nos anos 40, 50, em São Paulo, vários prédios aí convidavam artistas, paisagistas para trabalhar. a gente sabe que o de Cavalcante, Portinari, Cláudio Graciano, Bofoni, fizeram vários painéis mosaicos em prédios aí icônicos e esse hábito se perdeu. Como foi a ideia de colocar esses painéis? É, a gente, depois que a gente fez o segundo empreendimento no centro, a gente resolveu planejar de uma forma mais estruturada como é que a gente ia atuar. E aí, foi aí que nós contratamos o Gavião, quer dizer, partiu do princípio, vamos contratar um arquiteto que a gente, vamos pesquisar qual é o arquiteto mais apropriado para trabalhar com a gente nessa revitalização e nesse conjunto de prédios que a gente quer fazer, vamos manter o arquiteto em todos os projetos de forma que a gente possa ter uma linguagem e um aprendizado único e vamos colocar uma marca neles de forma que eles possam conversar entre si e o público possa identificar a autoria dos projetos. E aí, a ideia dos painéis acabou sendo construída com o Gavião, a gente passando esse briefing para ele, e a gente acabou construindo a ideia juntos de começar a fazer essa linguagem através dos painéis. Só uma coisa, eu queria voltar ao tema lá das unidades, dos formatos de unidade, que a gente em um projeto, nos projetos recentes, eu senti que o mercado está muito perdido em saber para onde vai a demanda. Lógico, existem os singles, os estúdios, mas a gente já vê até uma perspectiva de super oferta desse produto, não no centro, mas junto da cidade. E aí, a gente fez um projeto que é o Esquina, com a TPA, e temos também um outro que é na Rua Araújo, que é com a MCB, e esses projetos, eles partem da ideia de um sistema modular, em que a pessoa pode adquirir a unidade pequena e pode ir fazendo junções de unidades conforme o programa que ela queira construir. Dois dormitórios, um dormitório, até três dormitórios. E aí, com isso, a gente criou produtos mais flexíveis, que podem se moldar ao público conforme ele vai querendo fazer. Então, foi uma saída que a gente teve para não tentar cravar no produto certo, mas dar mais opções para quem quer comprar naquele local. Uma outra coisa dos painéis, eu acho que passou foi o seguinte, a gente estava fazendo inovações em produtos, produtos que ofereciam uma arquitetura mais recente, vamos dizer, em relação ao que estava ofertado no centro, e tinha que marcar isso de alguma forma visual, vamos dizer, além da renovação em programa e em momento da arquitetura e engenharia, como que a gente ia fazer isso funcionar na paisagem da cidade. Nesse momento é que surge a ideia dos painéis e num projeto que, lógico, ofereceu o melhor suporte para isso, que era na esquina da senadora queiroz com a verdadeira Tomias, o MPM, e aí surgiu, na arquitetura, vieram ao mesmo tempo as antenas, e a gente tratava de fazer os desenhos desses painéis em grande escala. Isso acabou virando uma marca de todos os projetos depois, e é uma conversa da renovação e dos projetos numa escala maior, numa escala mais urbana. Com a TPA a gente tem esse projeto, e lá na outra ponta do Vale do Anhangabaú, na Bandeira, tem um projeto também da TPA, na Praça da Bandeira, que tem outro painel gráfico também de um porte bem significativo e que tem a visão de longe. Então, com isso, a gente consegue começar a criar pontos que dão um sentido mais numa escala macro de desenho urbano, de paisagem e tudo mais. E, quando os prédios não permitem isso, a gente trabalha em escalas menores, sejam painéis que estejam na entrada ou numa outra escala, mas sempre mantendo. E a ideia foi também recuperar a tradição brasileira disso. Na Brigadeiro Tobias a gente está em perspectiva com painéis já existentes de outros edifícios, e a gente tem uma história bacana disso que a ideia foi ser resgatada também com os painéis. Claro, claro, claro. A gente tem que lembrar que até o Burle Marx fez painéis no Prudência, na Paulista, nações unidas, tem o Póvis Graciano, ali na Rua Nova Varão tem o Bramante Buffoni, então, a gente tem uma grande história que vale valorizar. Agora, quando a gente fala de centro, o centro é grande demais, eu queria perguntar para o Mauro, já áreas do centro que pode-se dizer que estão amplamente renovadas, a Avenida São Luís, o Copan, os arredores do Copan, graças a restaurantes, baladas, eu incluiria, talvez, a Praça da República, o Arochi, que áreas você ainda apostaria que podem dar volta por cima, mas que precisariam de mais atenção tanto do poder público quanto também do mercado imobiliário? Que áreas você ainda acha que precisam de um empurrãozinho? Olha, eu acho, Raul, que mesmo essas áreas que você mencionou, sem dúvida nenhuma, estão muito agradáveis hoje, já melhoraram bastante, mas elas têm um potencial ainda enorme a ser explorado, que ainda não foi atingido plenamente, então eu acho que esse processo ainda vai continuar se Deus quiser. Agora, acho que também a cidade de São Paulo, ela teve esse processo de espraiamento que o Gavião mencionou e que está se revertendo agora, inclusive com uma nova mentalidade urbana mundial, não é só paulista, mundial, e tenho certeza de que muitas outras regiões do centro, como a região da Lua, a própria região do Brás, e já regiões não estão, não dentro da operação urbana centro, mas centrais, como o Bom Retiro, mesmo Santa Cecília, que também é uma região que não está tão degradada, aliás, pelo contrário, uma região que já está renovada, ela tem bastante potencial para continuar esse processo, tá? Aproveitando aqui a pergunta, eu não sei se, você vai fazer uma pergunta específica, mas preocupa muito a nós todos, nós, Gavião e comunidade de construtores e arquitetos, o novo Pio Central que a Prefeitura está propondo para o centro, tá? Onerando as novas construções, num momento ainda que a gente acha muito inadequado para uma coisa como essa, quer dizer, pode haver uma interrupção do processo quando ele ainda está muito incipiente. eu ia perguntar mesmo sobre o Pio Central, eu queria te perguntar quais são as suas críticas específicas, quando você falou onerar em relação ao torgo onerosa, em relação, você podia explicar um pouquinho para o ouvinte? Sim, eu vou falar de três coisas, três, sem querer entrar no detalhe técnico, tá? Três linhas gerais. A primeira é realmente a o torgo onerosa, hoje a operação Urbana Centro ela incentiva fazendo com que a autórdia seja gratuita e ela vai passar a ser onerosa e bastante onerosa segundo pelo menos a proposta, que vai acabar na minha opinião impedindo novas construções, não vai nem não há nenhuma questão de qualificar, é uma questão de realmente impedir mesmo, tá? A segunda o vetor que tem é uma uma vedação em alguns setores do centro para apartamentos menores do que 45 metros, então essa questão que a gente estava falando do público fundamentalmente ser público de estúdios, de símbolos, ele não vai mais poder estar indo para o centro no momento em que ainda não temos a família indo para o centro, então vai ser um segundo problema e um terceiro problema não exatamente no centro, mas na expansão da operação urbana centro que eles estão propondo que é a questão de gabarito também que vai restringir o trabalho dos arquitetos, vamos colocar gabarito aonde já tem um coeficiente que não vai ser tão alto, a gente não vê, a gente não entende a necessidade disso e a gente acha que isso pode piorar a qualidade dos projetos. O que você sugeriria tanto em gabarito quanto em coeficiente? Olha, eu acho, pela experiência que a gente teve lá, são 12 empreendimentos contando o retrofit, a gente acha que a operação urbana do jeito que ela está, ela está levando, está incentivando, está levando o público para lá, eu acho que tem a questão da zeladoria mais uma vez que pode melhorar e levar as famílias também e acho que é um processo que está no começo ainda e não é um momento da gente estar mexendo nele, eu acho que a gente pode talvez ampliar um pouco o raio da operação urbana, sim, pegando o bom retiro, o pari, um pedaço maior do Brás, algumas outras regiões que não estão abrangidas, mas eu entendo que a lei do jeito que ela está, ela está dando, começou a dar resultado a partir de 2010 praticamente e nos últimos 10 anos ela já contribuiu bastante para a modificação da ocupação, da degeneração da ocupação que tinha no centro. a minha sugestão realmente seria não mexer no que está bom, Raul, eu acho que se a gente fizer assim a gente dá continuidade e acho que os ganhos sociais e econômicos para a cidade são gigantescos, então, não é o cobrar ou otorga no centro face ao ganho de eficiência que você tem em termos de transporte, de qualidade de vida, de emissão de CO2 e por aí vai, é ínfimo, a gente está olhando o rabo e não está olhando o cachorro. Entendi, entendi. Marcos, você acrescentaria? Sim, compartilhando as preocupações aí do Mauro, eu acho que a gente está saindo de um plano que é um plano de incentivo, que é importante dizer, que objetivava trazer de volta a habitação para o centro, misturar mais os usos, não fazer que o centro seja uma coisa morta durante a noite, viva em alguns lugares durante o dia e tal, esse processo ele passava por uma mentalidade de incentivo e a nova proposta está indo por uma mentalidade de obrigação e punição. Punição é uma palavra um pouco forte, mas quando a gente coloca a cobrança da outorga, os preços dos terrenos hoje no centro já consideram o coeficiente seis vezes gratuito. Então, não é verdade que se eu colocar uma outorga eu vou conseguir que o proprietário vem do terreno mais barato ou qualquer redução. E como o Mauro colocou também, não é a questão de que esse acréscimo não vai encarecer e que vai excluir pessoas do acesso ao centro, ele vai impedir, porque o nosso limite é na demanda, quanto a pessoa pode pagar por aquilo. Então, simplesmente não vai se fazer. Eu vejo com muita tristeza e preocupação esse tipo de iniciativa. e como arquiteto as questões de gavarito e questão de tipologia principalmente, eu não consigo imaginar. Nesses 12 projetos eu tenho todo tipo de tipologia que você imaginar, desde estúdios muito pequenos, a duplex, apartamentos maiores. Então, como que alguém pode impor a um arquiteto, ao mercado, ao público, uma tipologia única? Eu fiz um paralelo na minha cabeça com a indústria automobilística, teria cabimento o governo chegar ou alguma regulação falar não se faz mais perua, não se faz mais caminhonete, não se faz mais sedã, o que a gente vai fazer é isso, porque eu quero que a família compre veículos. Eu não sei, não entra na minha lógica uma regulação urbana que imponha um tamanho mínimo de tipologia e muito menos na área central. É importante dizer que o perímetro onde isso está sendo posto é praticamente a sobreposição da área da operação urbana centro existente hoje. Nós não estamos falando de uma quadra, duas quadras, é pegar toda a área da operação urbana e dizer que ali as unidades já serem produzidas a partir da aprovação do PIL, terão que ter mais de 45 metros. Quando a gente faz HIS hoje, com 37 com dois dormitórios. Então... HIS é habitação social, só lembra da que o Roe Beach. Como que eu dou uma régua que já não vai permitir a execução da tipologia de interesse social na dimensão que é praticada hoje no mercado? Então, assim, eu vejo com muita preocupação e acho que a gente precisa proteger. Essa renovação do centro não tem quem fale contra. Se você perguntar para qualquer pessoa, morador ou não, existe um afeto da população muito grande por essa região. Tinha aquela história de falar eu vou para a cidade, né? O que representava isso em relação aos barnos? interromper um processo de renovação por uma legislação que desincentiva me parece que não é o bom caminho. Claro. Você falando de carros me fez lembrar o governo impedir a criação, a produção de Mini Cooper, né? O mundo ia ficar mais sem graça e ser Mini Cooper à disposição, né? Ia perder um pouco do charme. Mas, Mauro, uma reclamação que eu vejo muito aliás nas próprias redes sociais da Verginha é que os apartamentos, os imóveis, mesmo os pequenos no centro, ainda são muito caros. Como você está falando justamente de coeficiente, de gabarito, queria já te perguntar o que baratearia a partir de já a produção de imóveis no centro? Você podia dar alguns exemplos práticos justamente para esse leitor da Verginha que não está no mercado? Bom, primeiro, o leitor da Verginha, o mercado se autorregula e a gente tem no centro hoje um estoque ainda em oferta que não cai de preço e não cai porque o custo de construção dele é alto, tá? Então, não é que não cai porque o incorporador não quer vender e quer manter o estoque, ninguém quer fazer isso, tá? Então, realmente, o problema está no custo de construção e o custo de construção no centro ele é intrinsecamente alto por alguns fatores. Primeiro, porque o terreno no centro é muito ruim, o Bandeirante quando chegou em São Paulo ele foi onde tinha muita água, onde tinha muito pântano, onde ele podia ter acesso a isso e é assim que acontece no centro. as fundações no centro elas vão a 40 metros, 35, até 45 metros, tem praticamente um prédio embaixo do prédio construído, tá? A segunda coisa que a gente também tem feito, pelo menos a TPA tem feito, com muita preocupação, quando a gente constrói um prédio no centro a gente olha o quarteirão inteiro, às vezes até um raio maior do que um quarteirão, todos os bens que estão em volta, às vezes são bens muito antigos, são imóveis que foram construídos, sabe-se lá como e a gente procura proteger isso da construção que a gente está fazendo e isso acaba gerando mais um custo adicional. Terceiro custo adicional de construção no centro é que o caminhão, ele só transita à noite, o que implica em adicionais noturnos de transporte. e todo mundo sabe que construção ela é fundamentalmente transporte, quer dizer, ela tem um coeficiente de transporte altíssimo para você imaginar, quer dizer, imagina quantas toneladas não pesam prédio, isso tudo precisa ser transportado para o local. A quarta coisa é a própria, o próprio incentivo para seis vezes, ele acaba fazendo com que o terreno fique exíguo para estoque de material e também acaba tendo um custo adicional de transporte vertical, de logística, então a construção no centro ela é naturalmente uma construção mais cara. E fora isso, a tipologia que a gente tem feito de estúdios, ela também é uma tipologia mais cara, independente de ser no centro ou não, você imagina que um apartamento pequeno, um apartamento grande tem a mesma hidráulica na cozinha, tem a porta de entrada e a uma para cada um e por aí vai, então você imagina que o custo de construção seja mais alto de fato. Então, eu não vejo muita saída dentro do processo a não ser a gente conviver com apartamentos compactos. Uma pessoa que vai para o centro acaba comprando um apartamento cujo metro quadrado é caro, porque ele é naturalmente caro, mas em compensação ela tem acesso a uma parte da cidade muito rica. Então, acaba tendo esse convívio. E uma outra coisa também, falando aí para o leitor da Virgínia, é que os condomínios no centro acabam sendo muito baratos, por essas questões tipológicas também. Então, acaba tendo uma compensação futura ao longo da vida de se pagar um condomínio de 250, 300 reais, dependendo do prédio. São muitas unidades, o rateio acaba sendo muito benéfico, por assim dizer. e também há questões de garagem, acaba não tendo, muitas vezes a gente de fato tem feito prédio sem garagem, então também você não tem que botar um controle de vaga ou esse tipo de coisa, manobristas, que acabam tendo em prédios em outros locais da cidade. Agora, a última pergunta, por incrível que pareça, o papo rendeu tão bem que já estamos perto aí do final, queria perguntar para o Marcos e para o Mauro, que sonho, é a pergunta clássica aqui nesse podcast, vocês teriam em relação ao centro, vocês adorariam que parte do centro deveria melhorar muito, pode ser um lugar, um prédio, uma rua, uma praça, onde vocês mexeriam lá se vocês fossem, sei lá, prefeito, governador, tivessem o Ministério Público do lado de vocês, verbo ilimitado, o que vocês mexeriam? Olha, o meu sonho como cidadão, não como incorporador, é o mesmo da proposta desse PIL, que é a volta da família para o centro, não da mesma, com a mesma forma de promover isso, mas quando a gente vê criança voltando ao centro, brincando no centro, a gente vai se sentir realizado, aí eu acho que, e para solucionar isso, eu insisto, o problema fundamental é a exaladoria. Eu sonho com um centro limpo, seguro, em que o parque imobiliário tão significativo seja recuperado, o trecho dos calçadões, todos aqueles imóveis vazios, voltem a ter vida dentro deles, e que com isso recupere a vida da área central como um todo. Perfeito, perfeito. Como disse o doutor Drauzio Varela num podcast recente, a gente, para valorizar, tem que conhecer, então, conheçamos o centro, caminhemos mais lá, e acho que vai se criar aí uma onda de pressão, pelo menos, para que o centro fique mais cuidado e mais limpo. muitíssimo obrigado, Marcos Gavião, Mauro Teixeira Pinto, e até semana que vem no São Paulo Sonha. Obrigado. Obrigado.